Três ações baratas para investir em 2023, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra. A primeira ação é a Gerdau, código na bolsa Goal 4, tem um valor atual de R$ 12,47, um preço justo de R$ 40,66 e o seu PVP é de 0,77. A segunda ação é o Banco Banrisul, código na bolsa BRSR6, tem um valor atual de R$ 9,59, o seu preço justo é de R$ 31,61 e o PVP é de 0,43. E a terceira ação é o Banco BMG, código na bolsa BMGB4, tem um valor atual de R$ 2,03, seu preço justo é de R$ 4,52 e seu PVP é de 0,29. Lembrando que esse preço justo é calculado de acordo com a fórmula de Greyhound. Para mais vídeos como esse, curta e se inscreve no canal. Valeu! Tchau!